E aí clã, beleza? Aqui é o Igor com mais um vídeo, dessa vez agora com um joguinho novo, Sansara Room, é um jogo de puzzle, basicamente pelo que eu li ali do joguinho, um resuminho, a gente acorda em um quarto misterioso, tem que tentar escapar dele, basicamente é isso, tá? É um joguinho de puzzle, como eu disse, point and click, que no caso é só com o mouse, é um joguinho diferente aí, quero ver se vai bem no canal, se vocês curtem, no caso, esse tipo de jogo, aí eu vou tentar então, é Sansara Room, beleza? Beleza, então o jogo tá em português também, é a legenda, então vamos lá ver como que é, vamos fazer um teste aí e iniciar o game. Onde estou? Este é o ciclo da vida? Eu preciso encontrar uma saída. Beleza, use as setas para explorar. Cadê? Boa. Tá aqui. Será que é a gente? Esse espelho bizarro, mano, olha aquilo. Caraca, mano. Tá. Aí aqui é uma janela, será que é com a vista que a gente tem? Aqui é a larga ticha. Clicamos nela, saiu fora. Consegue abrir? Abrimos aqui, a gente tem que entrar um ventinho, né? Opa. É uma foto. Tá, é uma foto que a gente rasgou. A gente pode tirar no caso ali, né? Tá, a larga ticha veio parar aqui. Reloginho. Arraste. Pode pôr algumas horas aqui. Tá. Tá. Tá, esse aqui não tem muita coisa diferente. A garganta ticha tá ali ainda. Consegue abrir isso aqui? A gente sim, mas deve ter uma senha, eu acho, né? Tá. Aqui será? Vamos pôr os dois abertinhos aqui. Não? Aqui roda? Aqui não roda. Tá. Deixa eu deixar assim. Cara, jogo de puzzle. Eu até que não sou tão ruim assim, mano. Mas de point in click assim, velho. Tem alguns que, ó. Vou falar pra vocês que... Alguns objetos podem ser arrastados. Tá. Pegamos aqui uma vela. Os itens do seu inventário. Boa. Opa, não é pra fechar. Tá. Abastar aqui. Tem um peixe. Pegamos um peixe. Boa. Uma faca. Uma facosa. E aqui não tem nada. Tá. Pegamos uma vela. Essas duas velas a gente já tem. Está trancado. Consegue usar a faca, será? Não dá pra usar a faca? Não dá. Um telefone e um bilhete aqui. Tá. É... Tem alguns símbolos aqui. Não sei o que é isso. Esse aqui parece um peixe. Será que eu não sei? Uma corda. Uma minhoca. Sei lá. E... Uma pessoa chorando, parece. Tá. Aqui eu não sei o que a gente pode fazer. Deixa eu soltar a faca. Eu espero que a gente consiga se ver. Gente, é estranho, hein, mano? Tá. Tem um S aqui. O que que esse S faz? Vamos ver. Tá. Vamos voltar pra cá agora? Que agora acho que a gente pode... Aí, ó. A gente conseguiu aqui... Rasgar... Com a faca a outra parte aqui. Bom, uma vela aqui. Pode colocar outros itens, será? Outra vela. Outra vela. O peixe. Ah! Acho que é do negócio ali, né? Que a gente viu. Cadê? Aqui, ó. Não é isso, será? Tá. Aqui não dá pra usar a faca. Tá, calma aí. Colocou umas coisas aqui já. O lagartista tá aqui de novo já. Será que a gente consegue matar ela? Não. Saiu fora. A gente não consegue usar. Esse relógio tem que pôr alguma hora específica, mano. Será? Provavelmente, né? Tem um telefone. Que serve alguma coisa com o telefone. Clicar. Clicar. Ah, vou botar uma palavra. Calma aí, calma aí. Vou botar uma palavra. É, enlighter... Enlighter me. Acho que é isso. Foi. Pegamos aqui um fósforo. Pegamos o fósforo. Tá. Tá, essa foi a palavra. A gente pegou o fósforo. Agora vamos... É, a lagartista tá aqui já. Vamos acender... As velas. Pode fechar também depois. Faca não conseguimos usar ainda. O peixe, será que vai aqui? Provavelmente depois o peixe vai aqui, hein? Faltou uma vela. É... É, a lagartista tá complicado, hein? A gente conseguir capturar ela, hein, mano? O que que tem que fazer com a... Capturar essa lagartista? Vou jogar um peixe nela. Tá, não vai também. Tá, é esse horário aqui então, mano. Provavelmente. Passa aí a outra vela. É nesse horário aqui. Deixa eu tentar fazer algumas horas aqui, pessoal. Calma aí, rapidão. Tá, pessoal. Foi até meia-noite. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada, mano. Não consegue usar fósforo também. E nem a faca. E nem a faca, mano. Dá pra usar a faca aqui? Não tem aqui também, né, mano? É, pessoal. Fala pra vocês aqui que tá difícil, hein? Caraca, mano. Eu não sei o que eu faço, velho. Eu não sei. Eu fiquei olhando essa foto aqui. Achando que é pra pôr peixe de algum lugar. Né? Quando eu clico nele, alguma... Cadê? Dá pra clicar nele? Ele fala, sou eu. Mas não sei, mano. Ó, com certeza falta mais uma vela aqui, velho. Com certeza. Acho que eu tô errando nesse puzzle aqui, mano. Ó, eu tenho quase certeza que é assim. Mas o que eu faço depois, mano? Nossa, velho. É só puxar. Nossa, eu não acredito nisso. Opa, calmei. Aconteceu nada. Opa. Vamos pôr a velhinha aqui, bonitinha. Caraca, mano. Fiquei uns 10 minutos aqui, mano. Acho que tinha faltado o peixe, né? Aí, ó. Botar do peixe, mano. Nossa. Conquista alcançada. Caraca, peguei uma conquista fixa. Caraca, gente, como tá agora? Nossa, que bizarro, mano. Agora o símbolo tá ali, ó. E é um símbolo diferente agora. Caraca, mano. Que bizarro. Calma aí. Tem uma coisa aqui em cima, ó. Pegamos, pegamos a concha. Nice. Tem uma coisa em cima. Acho que a gente falhou com uma concha. Põe aqui. Opa, tá quebrando. Opa. Quebrando. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Aê. Tem um lugar específico. Será que quebra? Foi. Pegamos mais uma concha. Nice. O que é isso aqui piscando? Tiramos. Boa. Tamo quebrando. Nossa, velho. Caraca. Não. Caraca. Uma pessoa dentro do relógio, mano. A gente tem uma faca e ela tirou o coração. Coração. Caraca, que bizarro, mano. Isso aqui já era, provavelmente. A faca ficou com o cara. Como a gente... Caraca. Nossa senhora. Tá. Vários buraquinhos. O que é isso? O pepino. Não sei, mano. Tá, deixa eu tirar. Vou tentar tirar esse aqui que tá na sombra. Na sombra aqui, ó. Aqui não vai. Aqui não vai. Opa. Não sei. Tem alguma coisa a ver isso? Oh, caraca. Que cagada. Outra concha. Ah, isso aqui é as gavetas que tá voando, né? Mais uma. Melhor gatilha, sumiu? Ah, agora isso aqui, né? Vamos lá. Tá. Tá, aê. Ih, errou agora. Será que muda? Você caiu o coração agora, hein? Vamos ver. É, é isso mesmo. Alma corrompida, conquista. Pegou. Tá, tirou o negócio, então. Botou pro S ali. Essas bolinhas aqui, mano. Será que tem alguma coisa também? Opa. Fez o i. Calma aí. Ó, pessoal. Eu continuei jogando aqui. E... Eu apertei aqui o... O telefone de novo, né? No mundo lá... Doido lá com o peixe. E eu lembro que tava só clicando e parecia um número. Agora apareceu uma letra, apareceu outra. Então eu tenho que clicar nas letras certas. Pra fazer o movimento, mano. Pra fazer a palavra. Pra fazer a palavra. Mas pior que eu não sei qual que é a palavra, mano. Não preste atenção. Então eu vou apertando aqui as bolhas, pra não demorar muito. Vou encontrar a palavra. Eu volto aqui pra gente ver. Qual que vai ser que a gente pode fazer aqui, beleza? Então deixa eu tentar aqui. E já volto. Boa, pessoal. Consegui. Let it sink. Agora eu tenho... Opa. A chavita. Oh, a chave, mano. Até que fim. Agora... Aqui. Na verdade, aqui, eu acho. Nice. Uma jarra. Jarra com... Caraca, peguei água. Peguei jarra com água. Tá, jarra com água a gente consegue fazer nada aqui. Nice. Nice. Pegamos lá, gaticha. Tá aqui, enfim. Pegamos lá, gaticha, mano. E agora? Agora. Boa. Agora sim, tá invertido. Aí. Caraca. Tá. Tem outra marcação ali. Tamo com a cara da lagartixa agora. Já vi que tem uma coisinha aqui, ó. Pegamos uma bola de gude. Hoje. Tá. Tamo cheio dos itens agora, mano. Tá, a gente pode abrir isso aqui. Tá, tem a sequência certa aqui. Boa. Outra bolinha de gude. Pegamos a sequência correta. Tá, puxar alguma coisa aqui. Não. Bola de gude. Então, acho que tem que pôr aqui agora, hein. Olha lá. Vamos pôr. Bota duas. Peixe. Caraca, rasguei com o peixe o negócio. É sério? Foi com o peixe. Tá, tá aparecendo um horário ali, ó. 13h55 de ponta cabeça. Vamos lembrar disso em breve. 13h55. Deixa eu só tentar... Opa, tem mais coisa aqui. Deixa eu já pôr... Aqui, ó. Outra bolinha de gude. Deixa eu mexer nesse aqui antes. Coração. Jarra. Peixe. Fósforo. Não, também não. Esse aqui. O ciclo da vida. Rosie Vanderboom. Olha o... O símbolo. Ué, peguei uma bolinha de gude. Tava ali do lado, nem vi. Nem vi a bolinha de gude. Tava ali do lado, mano. Tá, deixa eu colocar ela logo. Boa, boa. Horário divertido aqui, né? 3h55, a gente viu, né? Consegue mexer? Conseguimos. Conseguimos. Deixa eu pôr aqui o horário. Só pra ver. 3h55. É isso? Vou pôr... Dá pra pôr isso aqui? Não, vou pôr no coração, então. Tá, ó, no coração. Ah, foi aí, ó. 3h55 virou esse horário. Pegamos aqui uma chave triangular. Nice, nice. Essa chave, provavelmente. Boa. Uma só, mano? Tá mais duas. Caraca, velho. Mas a gente acha que é a coisa do livro mesmo. É, não tem por que ser outro. Coisa do livro. A gente tem que colocar esse S aqui, ó. Tá, vou mexendo aqui, então. Pra ver se a gente consegue colocar o S. Vamos lá. Caraca, pessoal. Mexendo aqui de novo. Mais uns negocinhos aqui da hora. Invertida. Passei um pro lado, só consegui pegar mais um triângulozinho aqui. Não sei como, mano. Não sei como. Só consegui pegar. Tava na hora invertida aqui, né? Aí eu passei mais uma hora pra frente e aí foi. Peguei mais um. Então agora falta só mais um pra gente... Pegar o... Abrir aquele negócio lá. Vamos continuar aqui. Eu tô achando que é aqui agora, mano. Eu tô achando que é aqui. O problema é que a gente não consegue mexer muito. Este negócio aqui, né? Então eu vou fazer mais um corte aqui. Eu vou colocar as coisinhas e ir colocando. Quando eu terminar, eu volto aqui pra vocês verem se eu conseguir completar o... Colocar... Me tem só colocar... Este aqui é aqui, ó. Tem um símbolo, tá vendo? Aí tem as cores também ali embaixo, ó. Vamos lá ver se eu consigo. Consegui, pessoal. Nossa, mano. Caraca, velho. Isso aqui tá... Mano, meu cérebro tá fritando, velho. Basicamente tinha um símbolo aqui. E a gente tinha que montar os livros no mesmo símbolo que tava. Aí liberava isso, mano. O que que é isso? É um livro? É um livro. Cadê? Cadê o livro agora? A gente caiu. Caiu pro mundo... Normal. Deixa eu ver. Aqui. Nossa, mano. Clique no texto para traduzir. A semente do sacrifício. Lembre da hora. Tá. O humano, o peixe e a lagartixa, né? Tá. Lembre da hora. O passado não morreu. Tá. O espelho não mente. Acabou. Caraca, velho. Deixa eu ver o peixe aqui. Opa. Pode ser um horário aqui pra gente. 12h15, eu acho, ali. Acho que é 12h15. Nossa, moleque. Boa. Caraca, velho. Tá, agora a gente volta, né? Agora a gente volta. Eu não pôs nada? Bora. De volta. Chave triangular. Enfim, mano. Eita. Semente. Isso aqui é óbvio. A gente tem isso aqui. Mas já vou tacar água. Tá. Boa. Já coloquei. Qual é o mundo de ponta-cabeça mesmo? Acho que é da lagartixa, né? Acho que é da lagartixa. Deixa eu ver. É. Aqui é as pétalas. Opa. Minhoca. Bloqueio do invertido da minhoca. Tá. Tá, tá. Tá, pessoal. Eu acho que eu vou parar por aqui esse episódio, mano. Porque mesmo eu cortando, acho que vai ficar um pouquinho grande, hein? Mesmo eu cortando, vai ficar um pouco grande. Então eu vou cortar esse primeiro episódio. Beleza? Espero que tenham gostado do jogo. Espero que tenham curtido. Não é muito agitado assim. É um jogo de puzzle, né, mano? Eu passei bastante tempo aqui, mano. Vou falar a verdade pra vocês. Bastante tempo, mano. Os puzzlesinhos... Mano, não é que complicar, mas tem que precisar bastante atenção, mano, nos puzzles. Ah, bastante coisa aqui acontecendo, mano. Bastante coisa na tela. Não bastante coisa, tipo, na tela em si, mas... Várias opções que a gente pode fazer, né? Pegar uma pétala agora, ó. Provavelmente vai ser com pétala que a gente vai mexer agora. Bom, espero que realmente tenham gostado, mano. Sansara Room. Primeiro episódio. Amanhã vai ter o episódio 2, que acho que é o final. Acho que o jogo não é muito longo, o jogo. Beleza? Então, é... Normalmente, não é um jogo muito editado, né? Com muita ação. É um jogo aí pra pensar, né? Pra quebrar a cabeça. Espero que vocês curtam. Espero que tenham curtido, né? E continue apoiando o canal aí, mano. Deixa o like, se você curtiu, né? Se inscreva no canal se você for novo, beleza? Então, se vocês quiserem, comenta aí o que acharam, por favor. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um abraço. Valeu. Falou. Fui. Fui. Fui.